Olá, bem-vindo ao nosso curso, Ixing, o mapa do autoconhecimento. Espero que você goste, esse é um curso feito com muito carinho. Nesse curso você vai aprender a conhecer mais o Ixing, propriamente dito, que é um tratado, digamos assim, uma sabedoria chinesa muito antiga, que vai estar falando das leis do universo, as leis básicas, que vão dar ritmo a tudo na natureza. Então, conhecendo essas leis, a gente conhece mais, que é a dinâmica da vida como um todo e o próprio ser humano, que nós fazemos parte disso tudo. E vamos focar bastante nesse curso na aplicação para o autoconhecimento, como está já no título indicado. Através dessas técnicas, principalmente a técnica do Jiugong Minli, que é uma técnica muito antiga do Ixing, nós vamos aprender a conhecer a cada um, ou seja, nós vamos entender a nossa personalidade. De acordo com o ano que a gente nasce, o mês, o dia, isso vai dar um certo parâmetro geral para a nossa personalidade. E o Ixing, justamente, vai analisar as características de cada pessoa, e dentro disso, quais as possibilidades para nós termos uma vida muito mais potencializada, mais plena, quais as tendências positivas que nós temos, quais as tendências negativas que podem nos travar, nos limitar, e como superar essas limitações também. Então, também, outro tipo de avaliação que nós vamos aprender é também ver a relação entre as pessoas. De acordo com a natureza de cada um, a gente vai poder ver quais as tendências de ligação, onde pode somar bem uma com a outra, quais pontos de diferenças, e como gerar nessas diferenças um elemento mais rico. Então, isso é muito interessante, pode ser para avaliar relacionamentos, casais, ou também a relação de pai com filho, de amigos ou empresa. É muito útil, a relação com o pai com filho ajuda muito. Às vezes, para educar uma criança, se você entender o mapa dela bem, ver as tendências dela, como ela percebe a realidade, como ela se expressa, qual o tipo de dinâmica de vida, de ação que ela tem, isso ajuda a gente a fazer uma ponte. Às vezes, tem muitas coisas que a gente não gosta, não concorda, mas é porque a gente não entende aquela pessoa, entende a natureza dela. Às vezes, uma pequena modificação nossa, a postura já gera um contato, uma ponte entre um e outro. E outra aplicação bem interessante, que é muito pouco explorada, é uma relação de trabalho também. Então, se você tem uma empresa, ou quer selecionar as pessoas de acordo com a sua natureza, com esse mapa, a gente pode ver se a pessoa tem mais tendência a um estudo mais aprofundado, um trabalho mais aprofundado, que exija mais constância, ritmo, ou uma ação mais de comunicação externa, de criatividade, ou de organização em si. Então, a gente pode ver cada pessoa, sua natureza, e para ajudar a localizar melhor ela, passar uma missão mais interessante para ela. E também na relação entre as pessoas, ou seja, entre grupos de trabalho. É comum a gente ver, às vezes, que tem certas pessoas que são muito boas, mas junto não soma. Conhecendo esses mapas, a gente pode ver elementos que podem ajudar os dois a aproveitar melhor aquela situação. Ou seja, você pode aplicar em várias áreas da natureza humana, dos relacionamentos. É um conhecimento bem rico, é um processo profundo, você vai aprofundando esse conhecimento a vida toda, você vai conhecendo a si mesmo, as pessoas, as leis da natureza. Então, é um convite para a gente mergulhar nessa dinâmica da existência como um todo, e do próprio ser humano. Então, espero que você goste e aproveite bem. O curso é dividido em cinco módulos. O primeiro módulo, vamos ver sobre a questão do Ixin em si, a sua origem, de onde veio, qual o seu processo. Vamos ver também a questão do yin e yang, que são duas leis básicas da natureza, que o Ixin vai falar bastante. Depois, vamos ver a interação dessas duas forças, elas vão gerar os bigramas, são quatro bigramas. Cada bigrama está associada ao... a quatro etapas de um processo, ao início, o ápice, o declínio e o final. Então, pode estar associada também às próprias estações do ano, a um dia. E também esses bigramas estão associados aos cinco elementos, ou às cinco energias básicas da natureza. Depois, tem os trigramas, que já são oito padrões básicos, vão ser muito utilizados, em várias técnicas. Então, vamos entender como é que nós chegamos, o seu simbolismo dos três mundos. Depois, vamos ver os tipos de Qi. O Qi é uma energia geral da natureza, como um todo. Vamos ver que tem vários tipos de energia que a gente tem que saber lidar com ela. No módulo dois, vamos aprender um sistema que é o Jiu Gong Mi Li, que é a aplicação do I Ching para a questão direta do autoconhecimento. Nessa técnica, vamos ver que cada período da natureza, cada ciclo, tem uma energia diferente. Cada ano, cada estação do ano, cada dia. Assim como a gente vê, por exemplo, dentro de um ano, a primavera tem um tipo de energia, o verão é outro, o inverno é outro. Durante o dia também, amanhã tem um tipo de padrão energético, à tarde, à noite. E todo ciclo da natureza é assim. Então, de acordo com o nosso nascimento, a gente vai ter uma tônica. Então, de acordo com o nosso ano de nascimento, vai ter uma tônica geral da nossa personalidade. De acordo com a época que eu nasço no ano, ou seja, o mês, também vai ter uma tônica diferente. E com isso, a gente vai vendo que é toda uma tendência da nossa personalidade. Então, a gente vai aprender, no módulo 2, a fazer esse mapa pessoal. A gente vai ver esses nossos trigramas individuais, ligados à nossa natureza, à nossa maneira de agir. E com isso, a gente pode ver todos os nossos potenciais que nós temos. E também ver pontos em que a gente pode ter uma tendência de inibição, de travamento, e como trabalhar para liberar essas energias. O que o Xing vai falar que a gente tem que desenvolver para poder a nossa vida fluir mais e nós termos a vida mais plena. No módulo 3, nós vamos ver isso aplicado, a interpretação dos mapas em si. Tem toda a interpretação de um mapa pessoal, como são essas relações. Aquela pessoa tem, por exemplo, três números básicos da sua personalidade. São três fatores internos. Como eles interagem. Então, como é que é essa relação, qual a influência de um com o outro. O que isso pode ter de tendência para a nossa vida, que a gente tem que estar atentos. E no módulo 4, nós vamos ver a relação entre as pessoas. Então, a aplicação interpessoal. Como as pessoas interagem entre si. A gente já falou no início. Então, ele vai ser bem interessante. Nós vamos ver vários mapas aí, de várias possibilidades, essa interrelação. E o módulo 5, que às vezes se chama de previsões anuais. Nós vamos aprender aquele sistema que percebe a energia de cada ano. A gente vai saber como levantar a energia de cada ano. E ver a influência dessa energia com cada pessoa. Então, com isso, a gente vai ter um conhecimento bem amplo, muito aplicado, e que dá para aplicar a vida toda. Dá para ajudar as pessoas, se conhecerem melhores, e a gente conhecer melhor nós mesmos. Então, um abraço e até o curso. A gente vai ter um conhecimento.